Jornal da Cidade Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala do lote extra da vacina contra a gripe. Lavras recebeu mais 1.600 doses que praticamente acabaram ainda na parte da manhã dessa segunda-feira. Você também vai ver como foi a manifestação aqui na cidade a favor do governo federal e da operação Lava Jato no fim de semana. E eu ainda trago a previsão do tempo para terça-feira. Neste fim de semana aconteceram manifestações em algumas cidades do país em apoio ao governo federal e a operação Lava Jato. Aqui em Lavras a programação aconteceu no domingo de manhã na Praça Augusto Silva no centro. O movimento foi mais modesto na comparação com a carreata, que também demonstrou apoio ao governo no mês de maio. Nessa manifestação do fim de semana, o pessoal também se mostrou favorável ao juiz Sérgio Moro, que vem sendo denunciado por possíveis irregularidades na condução da operação Lava Jato. A polícia militar esteve no local e por lá não foi registrado nenhum problema. E a Secretaria de Saúde aqui de Lavras recebeu novas doses da vacina contra a gripe. Só que esse lote extra não durou quase nada. A Lourdes acordou cedo nessa segunda-feira para aproveitar a oportunidade. É que ela não tinha se vacinado contra a gripe durante a campanha. Não ia vacinar e agora resolvi vacinar mesmo. Essa dose extra te ajudou? Ajudou muito. Não só a mim, mas um monte de gente que eu conheço. O movimento foi grande nos PSFs na manhã dessa segunda-feira. É que a prefeitura recebeu um lote extra de vacinas contra a gripe. Então, era uma vacina que não estava prevista para chegar para a gente, mas a regional perguntou se nós tínhamos interesse em estar recebendo esse lote. Como a população, a demanda está muito grande, a população está querendo receber essa vacina, nós recebemos esse lote de 1.600 doses, que será distribuído em todos os postos. Cada posto de saúde recebeu 90 doses. No posto Chacrinha, nós deixamos 150 e na central de vacina, 150 doses. Lavras tem 16 postos de saúde e, por isso, o lote extra acabou ainda na manhã dessa segunda-feira. Agora, só sobraram doses da vacina contra a gripe para as mulheres grávidas. Com certeza. O único grupo que tem vacina até o mês de dezembro é o grupo da gestante e as vacinas ficarão centralizadas no centro de saúde 1 Chacrinha. Bom, e agora a gente fala da previsão do tempo. É hora de ver como fica o clima aqui na cidade nessa primeira terça-feira do mês de julho. O mapa está aí na tela e, segundo o Instituto Clima Tempo, a previsão é de céu com algumas nuvens. A temperatura mínima na madrugada chega aos 11 graus e a máxima não deve passar de 27 durante o dia. Não tem previsão de chuva, ventos em 12 km por hora e o clima fica mais seco com a umidade do ar, chegando nos 38%. Para ver alguma matéria aqui no Jornal da Cidade, é só mandar a sua sugestão para a gente. Pode ser pelo WhatsApp, que é o 98806000, ou então pelas redes sociais do Lavras.tv. Por hoje é só. Uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau.